Casacor 2022, Cozinha Bonança, um ambiente do arquiteto Bruno Ortega, com o oferecimento de Máxima Gourmet. Bruno Ortega, parabéns meu querido, que ambiente lindo! E é o coração da casa, a cozinha é o coração da casa, Bruno? Sempre é o coração da casa, é onde a gente reúne a família, é onde a gente reúne os amigos, é onde eu tenho as memórias mais afetivas de quando eu era pequeno. Então conta pra mim, como é que foi conceber esse projeto? Qual é a concepção dele? Lelinha, esse projeto partiu de uma cozinha como eu a teria projetado pra mim. Então eu tenho uma vida muito agitada, você sabe, uma loucura. É das seis da manhã até, sabe-se lá que horário, a gente trabalhando que nem um doido. Então quando eu volto pra casa eu preciso de uma atmosfera serena, tranquila. E um monocromático esse ano é algo assim que eu tenho buscado muito, acho que tanto no meu jeito de vestir, quanto nos meus projetos. Trazer esse monocromático é exatamente esse o ponto de partida pro projeto, pra Cozinha Bonança. E claro, trazer um pouquinho das cores como elementos decorativos pra poder instigar a criatividade que existe dentro da gente. Ficou maravilhoso! Agora, por que Cozinha Bonança? Ah, tá aí uma ótima história. A casa que hoje os meus pais moram e a casa onde eu cresci, ela fica em Santa Rita e fica num bairro que chama Bonanza. Bonanza em italiano. E a cozinha, por essa memória afetiva, me levou de novo pra lá. Recentemente a gente reformou a casa e o ponto chave foi ampliar a cozinha, porque é ali onde a gente reúne a família toda. Então, de certo modo, foi um link que, com a Casa Cor e com a reforma que a gente acabou de passar, super deu certo. Detalhes que fazem a diferença? Muitos de uma cozinha. Pra mim, o primeiro ponto é quando a gente tem espaço, a gente pode explorar isso de uma maneira generosa, uma super ilha. Porque aqui é onde a gente vai reunir todo mundo ao nosso redor, principalmente pra quem cozinha. E é onde a mágica vai acontecer. Não só isso, mas uma cozinha bem equipada. A gente precisa de um cooktop, numa pegada industrial, se a gente cozinhar bastante. A gente precisa de um forno bacana, um forno legal, potente. E hoje a gente precisa deixar essa cozinha de uma maneira extremamente funcional, trazendo o que antes ficava direcionado só pro gourmet. Hoje eu brinco muito e falo que a churrasqueira gás, ela é a churrasqueira do dia a dia. Por quê? Nós temos clientes, Lelinha, que usam ela pra fritar um bife ou assar um pão, uma pizza no dia a dia. Então ela não é a churrasqueira que você usa só nos finais de semana, porque faz sujeira, porque faz muita fumaça. Ela é bem preparada, ela super pode ser usada numa cozinha. Gente, sonho de consumo. Imagina a churrasqueira disponível qualquer hora do dia, porque assim, a churrasqueira aos modos antigos é sempre muito trabalhosa. Agora essa não, tá ali na mão, simples e fácil, e o sabor é bom. O sabor é ótimo e isso vem de experiências, inclusive de clientes que são gaúchos. O que é surpreendente, porque eles não abrem mão de uma churrasqueira a carvão. Agora me conta uma coisa, eu tô olhando aqui essa cozinha linda, maravilhosa, ela não tem geladeira? É uma pergunta, mas gente, eu tô vendo que não tem geladeira aqui, não tem geladeira nessa cozinha? É uma cozinha que tem uma geladeira que tá oculta pela marcenaria e uma lava-louça também. Então uma maneira da gente deixar essa cozinha com menos cara de cozinha, buscando um pouquinho dessa estética mais clean, é camuflar esses eletrodomésticos. Bom, então me mostra o que eu quero ser, aonde ela está? Ah, tá por aí, não acredito! Super oculta e pensada de uma maneira onde a gente explorou muito o design com o mobiliário, né? Então aqui a gente tem uma dispensa vertical, uma geladeira, a gente tem uma cristaleira desse lado, mas de uma maneira tão oculta que só se eu te mostrar você vai saber que é uma geladeira. Gente, eu amei! E me diz uma coisa, então existe aí, a Marcinaria adaptou uma geladeira, a Máxima Gourmet tem então esses produtos, é um produto feito pra embutir, é isso? Exatamente! São produtos que lá fora eles são explorados já há algum tempo, e aqui nem tanto, mas são produtos que são específicos pra exatamente serem embutidos, por conta de um respiro diferenciado, pra não superaquecer o motor, mas trazem essa atmosfera que a gente fica apaixonado. Maravilhoso! Amei isso! Olha isso, gente! Sumiu, desapareceu! Dicas e dicas pro nosso decore! Agora, será que eu acho aonde tá a lava-louça? Ótima pergunta! Hum... Não sei não! Ela tá por aqui? Ela tá escondida em um lugar que é o mais funcional pra gente colocar uma lava-louça, que é do lado da Cuba. Gente! Ai, eu não acredito que tenha uma lava-louça aí dentro. Bruno, você é danado, hein? Olha, gente, existem produtos, tecnologia, mas é impossível usá-los sem um bom profissional, sem um bom projeto. Ficou sensacional! E ótimos fornecedores também, porque um projeto envolve uma galera responsável por toda a parte de compatibilização, então, basta uma falta de atenção que a gente acaba perdendo o ritmo. É verdade, Bruno, quanta gente que envolve-se num projeto, né? Mas se a gente não tem um excelente profissional pra fazer essa liga e fazer a coisa acontecer, é impossível. Você tá de parabéns por este ambiente e tantos outros que eu já vi. Você realmente é uma artista. Galera, Lelinha, obrigado por mais essa visita. Muito feliz em recebê-la aqui. E convido a todos a explorarem um pouco dessa atmosfera serena e tranquila da nossa Cozinha Bonans. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.